O verdadeiro valor das empresas está no seu capital humano. Então, por que não contar com a experiência de quem apoia a gestão de mais de 9 milhões de colaboradores ao redor do mundo? A solução de RH da TOTUS é a única ferramenta de RH vocacionada do mercado, atendendo a 12 segmentos de forma personalizada. Integrada ao nosso ERP, você tem todas as informações necessárias para um RH 4.0. Além de aplicativos para maior mobilidade e agilidade nas aprovações. Com o RH da TOTUS, você gerencia folha de pagamento, ponto eletrônico, processos trabalhistas, medicina e segurança do trabalho. Além de toda a parte de gestão do capital humano, como cargos e salários, recrutamento e seleção, avaliação de performance e treinamento e desenvolvimento. Tudo fundamentado em dados e QPIs, que tornam a gestão dos recursos humanos muito mais estratégica. Preencha agora mesmo o formulário e fale com nossos especialistas. TOTUS. Simplificando o mundo dos negócios. TOTUS. IiTOSE. TOTUS. tasa do Michelin. TOTUS. 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 Obrigado.